No vídeo de hoje você vai aprender 5 lições que o Covid-19 nos dá sobre dinheiro Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yente E no vídeo de hoje eu vou te explicar 5 lições simples que o Covid-19 nos dá sobre dinheiro Sendo que a primeira lição é As crises podem acontecer do nada Basicamente, essa crise ou essa pandemia que veio junto com o coronavírus Ela aconteceu do nada Ninguém estava esperando por isso Se eu perguntasse para alguém há 5 meses atrás Se ele acreditava que ia ter uma crise mundial acontecendo Ninguém ia dizer que sim Todo mundo ia dizer, cara, o que é isso? Mas aí vem uma série de atitudes ou lições Que a gente pode começar a ter a partir de agora Porque a gente agora sabe que as crises podem vir do nada E a primeira ou a próxima lição aqui é Não dependa de apenas uma fonte de renda Então, normalmente as pessoas têm um trabalho Ou têm um empreendimento Ou são autônomos Mas o normal mesmo é as pessoas terem uma única fonte de renda E se essa fonte de renda, por algum motivo, for cancelada Isso se torna um problema muito grande para as pessoas Por quê? Porque existem contas a pagar Existem gastos mensais E... Então, essa aqui é a dica Não tem apenas uma fonte de renda Se você tiver umas 3 ou 4 fontes de renda Você... Por mais que você perca duas dessas fontes Por causa de alguma crise Talvez você ainda tenha outras duas fontes de renda Então, essa aqui é uma baita lição Eu confesso que eu preciso ir me desenvolvendo alguns sistemas Aqui no meu negócio Para conseguir ter mais fontes de rendas Não ter a dependência de apenas uma fonte Mas essa é a lição Tenha mais de uma fonte de renda Vamos agora para a lição número 3 Que é ter uma reserva de emergência Então, muita gente está começando a ficar super, super, super preocupado Por quê? Porque ela tinha uma fonte de renda só E por algum motivo essa fonte de renda foi eliminada Seja porque vai perder o emprego Ou porque o seu negócio não está atuando atualmente Mas... Um dos problemas muito grandes das empresas E também das pessoas É não ter uma reserva de emergência Então, no mundo das finanças No mundo aqui de falar sobre dinheiro Sobre como atingir riqueza A gente sabe muito bem que Uma reserva de emergência é super importante É você ter de 6 a 12 salários 12 meses de custo de vida Guardado e reservado para momentos de emergência Momentos que alguma coisa acontece E você tem ali uma segurança de que Por 6 meses ou 12 meses Você vai ter condições de pagar as contas De comprar comida e de viver Por mais que você não receba um caixa entrando Não tenha alguma receita Então, essa aqui é uma grande lição Quando isso tudo passar Quando você conseguir ficar um pouco mais tranquilo Aprenda a... Já vem aqui a próxima lição A próxima lição é Saiba planejar e poupar o seu dinheiro Então, por mais que você receba pouco ou médio ou muito Você precisa aprender a se organizar e a gerenciar o seu dinheiro Para conseguir poupar 10, 20, 30% dele E primeiro começar a fazer uma reserva de emergência E quem sabe mais tarde também Fazer outras reservas para conseguir ir juntando e guardando Para conseguir atingir liberdade financeira Mas essa aqui então é a nossa quarta ideia Ou quarta lição que é Saiba planejar e poupar o seu dinheiro E a última ideia, a quinta ideia Ou a quinta lição que o Covid-19 nos passa É não gaste dinheiro à toa Então, o que acontece é que muita gente Acaba não conseguindo guardar dinheiro Porque compra coisas demais Compra coisas que não precisa Para impressionar pessoas que ela talvez nem conheça Então, a gente tem aqui Nós temos aqui no nosso mundo ocidental Muito materialismo Então, a gente acaba querendo comprar cada vez mais E isso é algo que foi nos imposto Foi um condicionamento que as propagandas fazem com a gente De a gente achar que só vai ser feliz Quando comprar aquele carro novo Ou aquela casa nova Ou comprar roupas novas Então, basicamente, essa última lição aqui É não gaste dinheiro à toa Ou fique um pouco mais consciente dos seus gastos Fique um pouco mais consciente de Por que eu estou comprando isso? Eu realmente preciso disso? Ou eu quero ter mais status na sociedade? Ou eu quero impressionar alguma pessoa? Mas, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui é Cara, você precisa sim de conforto Você precisa sim e pode sim ter uma vida Um estilo de vida bacana, interessante Confortável Mas você também pode e deve Aprender a gastar bem o seu dinheiro Naquilo que realmente é importante E também aprender a planejar o seu dinheiro Aprender a poupar ele Construir uma reserva de emergência Não ter apenas uma única fonte de renda E se lembrar que uma crise, novamente, pode acontecer do nada Talvez a próxima crise que aconteça nesse nível aqui Seja daqui a 70 anos 80 anos Mas, a gente sabe que crises, elas vêm de tempos em tempos De 10 em 10 anos, vem uma crisezinha pequenininha Em algum setor, em alguma parte, em algum país Mas, de vez em quando, de 50 em 50 anos Talvez venha uma crise dessa proporção mundial E, basicamente, é isso Então, eu quis buscar aqui nesse vídeo 5 lições simples Que a gente pode aprender Com essa pandemia do Covid-19 E, também tentei de passar aqui Algumas ações bem simples Que eu tenho certeza que a maioria de vocês Que está me ouvindo, já sabe Mas que, uma vez que a gente ouve mais uma vez Isso é reforçado Essa questão de ter uma reserva de emergência De não ter apenas uma única fonte de renda Uma questão de saber poupar Saber guardar Saber gerenciar bem o seu dinheiro Então, são ideias simples São ideias que eu tenho certeza que você já ouviu antes Mas, eu espero que ao ver esse vídeo Você comece a aplicar ela um pouco mais na sua vida Pessoal, vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aqui embaixo um comentário Me dizendo o que você achou Se você gostou mesmo E acha que esse tipo de informação Pode ajudar outras pessoas Compartilha esse vídeo Com pelo menos um amigo seu E a gente se vê de novo No próximo vídeo Até mais Tchau